Olá amigos do nosso canal da Ramos Informática, estamos de volta ao nosso canal trazendo para vocês mais um vídeo. Hoje nós vamos estar falando sobre teclado. Nós vamos estar aprendendo nessa videoaula de hoje, como fazer a configuração de um teclado padrão internacional. O que quer dizer isso? Nós temos um modelo de notebook ou computador português Brasil. Esse não precisa fazer configuração no teclado. Já que a gente adquiriu um produto de fora, dos Estados Unidos ou de outro país, e a gente vai instalar o sistema operacional português Brasil, a gente vai ter que fazer uma configuração padrão internacional no nosso teclado. Já já nós vamos estar passando para você passo a passo como fazer essa configuração dentro do Windows. Fácil, fácil. O que acontece? O nosso padrão português Brasil, teclado, não precisa fazer nenhuma configuração. Se a nossa tecla não funcionar, por que o teclado está esquingalhado? Mediante você adquirindo um notebook ou um computador de fora do nosso país, nós vamos ter que fazer essa configuração de teclado padrão internacional. O porquê? Vamos aqui embaixo. O C cedilha não existe na língua inglesa, entendeu? A gente tem uns problemas também com o centro agudo, entendeu? Com outros assentos, afinal, o teclado fica muito ilimitado. A gente vai estar passando para vocês aí mostrando um teclado português Brasil e o teclado padrão internacional, quais são as diferenças. E logo em seguida a gente vai estar mostrando para vocês como fazer essa configuração aí no Windows 10, tá? A gente vai soltar uma vinheta rapidinho. Logo em seguida a gente vai estar mostrando para vocês passo a passo como configurar o teclado padrão internacional no seu computador. Voltamos já. Vou mostrar para vocês aqui agora os dois modelos de teclado. O padrão brasileiro e o padrão internacional. Deixa eu abrir aqui as duas imagens aqui. Abri um teclado aqui. Deixa eu abrir outro teclado aqui. Vou estar mostrando para vocês aqui qual é a diferença dos teclados. Redimicionar eles aqui para eles ficarem juntos aqui dentro. Aqui já dá para enxergar legal já. Temos aqui, o de cima aqui, nós temos esse aqui que é o teclado patrão português Brasil. A BNT, né? E a BNT 2. E aqui embaixo nós temos o padrão internacional Estados Unidos. Padrão lá de fora. A única diferença que tem aqui são algumas diferenças. O porquê? Vamos lá. Vocês compram um teclado, um notebook que veio lá de fora. Aí vocês implantaram nele um sistema operacional português Brasil. Aí vocês estão usando esse teclado aqui de baixo. Esse teclado aqui de baixo, você nota que ele não tem um cedilha. Está vendo? Só tem um C. E na linguagem inglesa não existe o cedilha. Entendeu? E ele muda. Vocês podem notar que muda nesse pedaço aqui, depois do L. Aqui o L aqui. Vocês estão vendo aqui. Depois do L não tem um cedilha aqui embaixo. Que no teclado inglês aqui, para vocês conseguirem fazer depois da configuração, vocês vão estar clicando no centro agudo com C. Cento agudo com C que vai fazer o cedilha. Mas para isso vai ter que fazer a configuração padrão internacional. Essas aqui são algumas mudanças. Vocês podem ver. Do lado do M aqui, vocês notam que muda também. Está vendo aqui? Esse pedacinho aqui, eles mudam. Aí você não tem o cedilha. Você não tem a crase. Você não tem o centro agudo. Aí você não pode usar um português Brasil no notebook internacional. Que as teclas não vão funcionar. Então, a não ser que você use o teclado virtual do Windows. Aí ele vai funcionar. A gente vai estar passando para vocês agora, passo a passo aí, como fazer essa configuração. Fácil, fácil. Vamos embora aí. A gente vai clicar aqui no menu iniciar. A gente vai vir aqui em configurações aqui, na setinha aqui. Configurações. Vai abrir. Nós vamos vir aqui em hora e idioma. Logo em seguida, a gente vai clicar em idioma. Ok. Em seguida, a gente vai vir nessa função aqui do português Brasil. Que essa alteração que nós vamos fazer, a configuração, vai modificar o idioma de exibição instalado. Conversação de texto em fala instalada. Reconhecimento de fala instalado. Manuscrito instalado. E ao lado aqui, digitação instalada. A gente vai clicar aqui, então. E vão clicar em opções. Em opções, a gente vai descer um pouquinho aqui. Vão vir nesse lado esquerdo aqui. O meu está em português Brasil. Nós vamos clicar aqui em adicionar um teclado. Ok. E vamos selecionar aqui Estados Unidos Internacional. Na letra E. Ordem alfabética. Aqui. Esse aqui. Estados Unidos Internacional. Você dá um clique nele aqui que ele vai vir aqui para baixo. Cliquei nele. E automaticamente, eu, com uma suposição. Você está com um notebook lá de fora. Você instalou um sistema operacional português Brasil. Aí você vai ter que configurar o teclado lá de fora para que as letras, né? Os assentos venham funcionar. Aí você vai ter que estar com esse aqui instalado aqui dentro de configuração. Vocês vêm aqui no português Brasil. Seleciona o português Brasil. E vocês removem. Clique aqui em remover. Que vai remover esse teclado português Brasil. E só vai ficar somente o Estados Unidos Padrão Internacional. Eu não vou fazer nesse aqui porque o meu já é o português Brasil. Entendeu? Geralmente, esses da Dell, modelo TM4. Entendeu? Todos eles têm... Lá de fora, né? O TM4, se eu não me engano, é o 1060 US, né? Que é dos Estados Unidos. E o mesmo modelo, o DM4 1000, que é o português BR. Vocês selecionam aqui o português Brasil e removem. Deixam somente essa função aqui do Estados Unidos. Aí vocês podem fechar tranquilamente. Vem aqui em cima e fechar tudo. E vocês podem, no teclado lá... Ok? Deixa eu fechar aqui. Deixa eu remover aqui. Removendo aqui. Aí vocês pressionam aí o centro agudo com o C. Que vai dar, entendeu? A C cedilha, né? Vocês querendo fazer o centro agudo, vocês pressionam aí. Aí no centro agudo mesmo, em cima do teclado. E aperta a letra A. Aí todas as letras aí vão modificar. Outra coisa aqui. Vou mostrar pra vocês rapidinho aqui. Deixa eu... Deixa eu dar um Ctrl Z aqui pra retornar onde eu estava aqui. Nesse aqui. O centro agudo também aqui nesse padrão internacional aqui. Vocês não vão achar. Mas ele fica aqui pra cima. Esse aqui já é um outro modelo de teclado. Ele fica aqui em cima. O Tio. Aí você aperta o Shift, o Tio e o A, né? Aí você faz a combinação. Ok, pessoal? Espero ter ajudado vocês aí. Hoje aprendemos como configurar um teclado padrão internacional. A Ramos Informática aí volta a qualquer momento com outros vídeos, outra dica de informática. Valeu, pessoal. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.